Ei gente, mais um Segue o Fio aqui no canal Por Dentro. Hoje com uns assuntos um pouco pesados, um pouco de polêmica. Vamos começar com o rei das polêmicas, Neymar? Pois é, o pai do Neymar transferiu um valor para ajudar na defesa de Daniel Alves e isso provocou um pouco de rebuliço ali nas redes sociais. Para quem não se lembra, Daniel Alves foi acusado de agressão sexual, está preso na Espanha, em Barcelona, aguardando o julgamento. E o pai de Neymar transferiu um valor de 150 mil euros, que é mais ou menos aí 800 mil reais. Bastante coisa, né gente? Isso tudo para ajudar na defesa dele. Além disso, descobriram também que o Daniel constituiu como procurador em junho do ano passado, Gustavo Xisto, que é um dos representantes jurídicos mais antigos da empresa do Neymar Pai. Isso aí deu um rebuliço na internet porque é um assunto muito polêmico, né? O Daniel ainda está sendo julgado, mas ao que tudo indica é real, é verdade. E aí o Neymar querer ajudar, na cabeça dele talvez ele esteja ajudando um amigo, mas pega mal, né? Infelizmente é um assunto que quando vem à tona, toda vez repercute de uma maneira negativa. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Inscreva-se no canal e ative o sininho.